Olá pessoal tudo bem com vocês dando continuidade em nossa série ferramentas de medir e testar no vídeo de hoje iremos mostrar como utilizar essa ferramenta aqui o testador de fluido antes de seguirmos com o conteúdo aquela pergunta básica já inscrito em nosso canal ainda não então se inscreva e tem acesso a todos os nossos conteúdos e vem aprender com a gente estão preparados então vamos para o vídeo o fluido de freio do veículo possui papéis fundamentais no quais são acionamento dos componentes como pastilhas e sapatas lubrificação do sistema e inibição de temperatura já falamos bastante sobre o fluido aqui nosso canal acesse nossos conteúdos aqui na descrição abaixo bom mas o ponto fundamental nos quais não podemos deixar de mencionar é sobre os cuidados com o fluido de freio e realizar a troca no período certo para evitar dores de cabeça e obviamente evitar acidentes como mencionamos o fluido fluido de freio é um inibidor de temperatura e com o passar do tempo o mesmo perde o seu papel podemos mencionar que o fluido pode ser aliado a um vilão isso mesmo um grande vilão isso porque ele é um grande aliado quando cumpre o seu papel de lubrificação e inibição de temperatura não deixando que o sistema tenha ineficiência de frenagem não ocorra corrosão e tão pouco entre em estado de ebulição quando o sistema é exigido de maneira mais severa já deu para ter uma ideia o porquê ser um vilão não é mesmo imagine você descendo uma serra no qual o uso do freio é acionado com uma frequência maior e se o mesmo se tiver contaminado internamente o fluido entra em ponto de ebulição ocasionando pequenas bolhas de ar no sistema e ocorre a perda de pedal no ato da frenagem e a ineficiência da frenagem é certa isso ocorre devido presença de água no fluido de freio mas você deve estar se perguntando se entra água no sistema e a resposta é não não entra o sistema de freio necessita de ar atmosférico para o seu funcionamento e podemos afirmar com clareza que o reservatório não é lacrado e o que temos na atmosfera umidade o fluido de freio é um líquido higroscópico ou seja possui facilidade de absorver a umidade do ar por esse motivo ele se contamina e nos casos mais agravantes ocorre a oxidação das peças água e freio não combinam agora que você entendeu um pouco sobre nosso aliado ou vilão vamos mostrar como testar o fluido de freio com o testador que no caso é um teste passa não passa simples assim primeiramente vamos disponibilizar um pano limpo para não deixar cair o fluido no veículo e limpar a ferramenta após o uso primeiro abre o reservatório do fluido de freio e já posiciona o pano ao redor segundo observe as condições do fluido de freio visualmente atente-se a coloração e a possíveis proliferação de borras nas quais fazem o papel das graxetas internas do cilindro mestre e nesse caso uma sangria eliminas as borras contidas no cilindro ocasionando perda de pedal mas isso é devido pelas más condições do fluido e não pelo procedimento terceiro liga equipamento e certifique-se de que ambas as luzes estão apagadas não se esqueça o testador de fluido sempre deverá estar em bom estado de conservação o calibrado e a ferido o quarto mergulha ponta do medidor de fluido de freio mas não exceda a profundidade ideal que deverá ser respeitada quinto observa o resultado indicado através da luz do equipamento na qual a indicação por uma luz verde é indicativo que o fluido de freio está livre de contaminação e luz vermelha apresenta contaminação e o teste foi reprovado mas não se esqueça na ferramenta onde apresenta a luz vermelha não está escrito trocar o fluido e sim revisar o sistema procedimento no qual é necessário realizar para ter a certeza e convicção que as peças de freio estão em bom estado livre de vazamentos e oxidações por esse motivo o sistema como um todo deverá ser inspecionado sexto retira a ponta do equipamento já envolvendo pano para evitar pingar fluido de freio no veículo e pronto teste realizado com sucesso em alguns casos de dúvidas do cliente sobre a ferramenta no ato do teste abra um fluido de freio novo teste primeiramente o fluido de freio do reservatório do veículo no qual está apresentando irregularidade limpe a ponta do equipamento e certifique-se de que a luz verde ou vermelha está apagada e mergulhe a ponta da ferramenta no frasco do fluido novo e mostre o comparativo e exatidão do diagnóstico um detalhe importante no qual não podemos deixar de mencionar o fluido de freio deverá ser testado a cada seis meses e a troca a prova deverá ser realizada a cada 10 mil km ou uma vez ao ano e jamais jamais mesmo complete o fluido de freio pois essa prática é incoerente com as recomendações dos sistemistas de freio pois não sabemos qual a marca de fluido está presente no sistema e obviamente ao completar você mistura o fluido novo com o velho e o contaminado estando presente no sistema deverá ser feito uma sangria para expulsá-lo completamente e manter a eficiência nas frenagens e preservação dos componentes do sistema de freio bastante informações na mesa pessoal e observem que o uso da ferramenta é muito simples mas por de trás do teste existe uma grande criteriosidade no qual deverá ser seguida afinal com freio não se brinca se gostaram desse vídeo já deixa o seu like perguntas utilize os comentários e fiquem ligados nas novidades do nosso canal CPTI LAB valeu e um grande abraço